Vinde a mim todos vós que estáis cansados, paz e bem meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao sabor da palavra. Hoje no evangelho de Mateus vemos os pobres, os desesperados, os entristecidos, os sobrecarregados, pelas dificuldades de tantos tipos, encontrarem no Senhor o alívio da sua caminhada. E nós também, por vezes, as tribulações da vida, que se manifestam de inúmeras formas, seja na saúde física, psicológica, no estresse causado pelo trabalho excessivo, nas brigas, nos desentendimentos familiares ou mesmo nos desesperos, quando todo esforço que fizemos parece inútil, mas cada pessoa, cada um de nós somos convidados a ir ao Cristo. Ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados. O próprio Senhor se apresenta como manso e humilde, dando-nos exemplo que precisamos para nos entregarmos a Deus, juntamente com nossos planos pessoais e bons propósitos. O Senhor Jesus nos mostra que devemos viver sobre o seu jugo, que é leve e suave. Ele, perfeito exemplo, mostra que o segredo da vida está na obediência ao Pai. Paz e bem.